Os caminhões pararam, o Brasil parou. Filas imensas à procura de combustível, preços justos e gás de cozinha. A reclamação não é apenas sobre a falta do gás, mas também pelo preço abusivo quando ele é encontrado. 150 até 200 reais por um botijão. Em Goiás, o estoque de gás acabou e as distribuidoras fecharam as portas. Muitos moradores da região metropolitana praticamente voltaram no tempo e tiveram que improvisar para cozinhar em fogões feitos de tijolos e gás substituído por lenha. Mas quem mora em prédios e não tem a mesma alternativa, usa de outra forma para cozinhar. Bem, esta aqui é a central de gás deste local onde tem 288 famílias que ficam em um dos bairros nobres aqui da capital, no Jardim América. Este aqui é o medidor e claramente a gente vê zero nos dois. Não tem gás. Isso há quase duas semanas, desde que começou a paralisação dos caminhoneiros. Nós temos a informação que os caminhões que deveriam trazer gás estão presos em uma barreira na cidade de Itubiara. Desde então, os moradores tiveram que apelar para eletricidade, micro-ondas, panela elétrica ou forno elétrico. Os moradores apoiam a paralisação, mas o senhor Gersino, por exemplo, disse que teve que comprar comida pronta para ter almoço em casa. Em respeito ao movimento dos caminhoneiros, eu sou plenamente favorável, porque no Brasil, como a situação está, alguém tinha que fazer alguma coisa. Improvisei, comprei uma panela elétrica e a gente vai se virando. Nós estávamos terminando essa matéria quando tivemos uma informação. Estou ao lado da Luana, que é síndica de 10 condomínios aqui na região metropolitana. Luana, vocês receberam um comunicado de que alguns caminhões que estavam presos em uma barreira, eles foram liberados. Onde é essa barreira e que situação fica a partir de agora? Então, a barreira fica em Morrinhos. Uma das companhias mandaram um comunicado avisando que eles irão trabalhar agora esse feriado e durante todo o final de semana para conseguir normalizar os abastecimentos. Temos informações também que os hospitais serão priorizados e, em segundo lugar, os condomínios. O gás, então, pode ser que abasteça alguns desses condomínios, mas não todos? Não tem nenhuma nota oficial das companhias de gás informando que vai abastecer os condomínios todos até o fim de semana. Eles estão empenhados, é o que eles colocaram na notificação, mas não tem nenhuma confirmação que até o final de semana todos os condomínios terão gás.